Sáne, sáne, cari vénete, eu sou o Drisco Michar, é o nosso novo ano de 2024, é via letras e bem-vém este pessoal, vamos começar então o nosso ano de 2024 aqui no canal Lengua Mário, eu sou o Fernando Menegati, esse aqui é o canal que é direcionado, lembro, especialmente para os vênetos, é claro que a gente fala sobre outras coisas, outros conteúdos que vão automaticamente, muitas vezes, abranger outras etnias, outras histórias, outros povos, mas sempre focando, é claro, nos vênetos, porque afinal nós somos em grande parte descendentes de vênetos e o canal é proposto aqui por um descendente de vêneto, que no caso sou eu mesmo, já aí desejo um ano ótimo para todos vocês, de muitas realizações, que vocês possam concluir aquilo que não foi concluído até então em 2023 e que vocês possam fazer outros novos projetos aí, enfim, que venha mais e muito mais alegria para a vida de vocês. Esse vídeo não é uma live, porém, eu sugiro, eu vou propor que ele seja feito como eu fiz a última live do canal aí, de 2023, que é um formato de perguntas e respostas, porque ainda tem algumas perguntas aqui no canal, e eu acho que é interessante a gente começar aí o ano também com esse modelo de conversa entre eu e vocês. É óbvio que talvez eu não saiba responder todas as perguntas que estão aqui e se eu não souber eu vou falar e vou, enfim, tirar algumas conclusões e também eu posso apresentar num próximo vídeo. Existem, claro, não só perguntas, mas também comentários que eu gostaria de adicionar, de complementar alguma coisa, de trazer esse assunto, porque são comentários relevantes. Mas antes disso, é claro, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece aí de ativar o sininho das notificações, porque é por meio dessa atitude sua que o canal consegue crescer, atingir outras pessoas. Se a gente assiste aí um canal, não curte, não se inscreve e também não ativa o sino das notificações e principalmente também não comenta, o canal acaba não tendo muita relevância dentro do YouTube, o YouTube não recomenda para ninguém, então o canal morre efetivamente. Vamos lá então, eu vou ler alguns comentários, é óbvio que eu vou pegando aqui a lista, eu não separei nada para não ficar aquela coisa, ele está filtrando, não sei o que e tal, mas enfim, claro, óbvio, filtrar alguma coisa a gente vai filtrar, por exemplo, existem muitos comentários que a gente não tem o que comentar, por exemplo, o Brau ou parabéns pelo vídeo, esse tipo de coisa, a gente só agradece, muito obrigado às pessoas que comentam isso. Então vamos lá, olha só, tem um comentário aqui que eu gostaria de fazer que foi comentado no vídeo, o Brasil colônia usava moeda vênita, para quem não lembra, era um vídeo que falava lá especificamente do Brasil do século XV, XVI, onde no Brasil vigorava basicamente a moeda da República de Veneza, naquele tempo então o ducado veneziano. Nesse tempo aqui o ducado veneziano era uma moeda fortíssima e a Europa, digamos o mundo ocidental naquela época negociava com várias moedas, e não apenas com uma ou duas moedas, por exemplo, a moeda do país e o dólar, como funciona hoje em dia. Naquela época não, as moedas mais fortes que existiam na economia, todas elas poderiam perfeitamente serem empregadas em negociações, desde que o destinatário aceitasse esse tipo de negociação aqui, e o ducado veneziano, principalmente no século XVI, era muito, mas muito utilizado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Portugal acabou utilizando em grande parte nesses séculos, século XV, e muito mais no século XVI, o ducado veneziano. Então o comentário foi, meu sogro sempre se referiu ao dinheiro como Florim. Claro que aqui ele está falando, o Márcio, o Márcio estudou comigo, aqui também as pessoas, só que elas faziam essa referência em Vêneto, em Vêneto, Florim é Fiorim, Fiorim. Basicamente o Florim, claro, é uma moeda que ela tem a sua história já bem mais antiga, o Florim, depois ela foi aplicada também por Napoleão, o Florim, que ele aplica ali também, foi substituído também o ducado veneziano nesse período aqui, mas o Florim é uma moeda bem mais antiga, e que também fez parte, começa lá com a Toscana e tal, e acabou tendo suas várias versões, principalmente dentro do território da Península Italiana, mas fora também o Florim foi utilizado, fora da Península Italiana. Como eu falei para vocês, bastasse a moeda ser uma moeda forte, ter um bom valor, e ela facilmente seria também aplicada em outros países, outros países, outras pátrias também iriam negociar com essa moeda, isso não deixou de ser verdade também lá no Vêneto, considerando que, em grande parte, a República de Veneza, quando via que uma moeda deu certo em algum lugar, muitas vezes eles faziam uma cópia dessa moeda, e eles não utilizavam basicamente a moeda do local, mas sim uma nova versão dessa moeda. Por exemplo, o ducado veneziano, se não me falha a memória, foi basicamente, digamos, não uma cópia, mas uma inspiração do Florim Toscano, com todo o poder que o Florim Toscano teve internacional, basicamente todo esse poder aqui, então o ducado veneziano veio com essa proposta de também ter esse poder, eles já criaram o projeto do ducado veneziano para ter um grande poder, e assim foi e assim aconteceu, como o vídeo retrata aqui. E o Florim, sim, foi uma moeda bem utilizada, tanto que aqui também, na Serra Gaúcha, em Vêneto, eles falam Fiorim. É claro que, óbvio, a gente precisa ver o local. Por exemplo, os meus pais mais se referiam ao dinheiro como Fiorim. Aí você fala, não, mas e o Sólide? Bom, Sólide já é um nome, digamos, comum, um nome geral. Se a gente for ver, por exemplo, a República de Veneza também tinha os soldos, o próprio dinheiro que se chamava Sólide. Mas Sólide seria como se a gente fosse falar dinheiro, a palavra dinheiro. Aí depois existem as palavras específicas. Fiorim era uma palavra específica, era o nome mesmo da moeda, assim como Skei, que era basicamente o nome da moeda, só que era um nome em austríaco, em alemão austríaco. E aí que foi sendo reduzido ali e tal, porque as pessoas no Vêneto não conseguiam falar o nome inteiro em alemão e foi sendo reduzido até que virou apenas Skei. E é um nome bem utilizado. Hoje em dia, basicamente, no Vêneto inteiro, eles chamam o dinheiro de Skei. Nem de Sólide, nem de Fiorim, mas chamam de Skei. Aqui, particularmente, as pessoas chamam muito mais de Fiorim, mas aí, claro, a gente não consegue colocar isso numa balança inteira. Por exemplo, a Serra Gaúcha fala toda assim. Não, isso não é verdade. Por exemplo, Antônio Prado, eu vejo que muitas pessoas falam Skei, Caxias também o pessoal falava bastante Skei. Então, é preciso ter cuidado, não dá para generalizar, mas é basicamente aqui na Serra, pelo menos, eu vejo que tem bastante o Fiorim e também em muitos lugares as pessoas falam Skei. Agora, falar Fiorim, falar Skei é a mesma coisa, vocês não precisam se preocupar nessa questão aqui. Existe, óbvio, uma questão histórica por trás, mas etimologicamente, digamos, conceito, o sentido que ganhou nos dias de hoje é basicamente, é o mesmo. Vocês não precisam se preocupar. Eu posso falar Fiorim, eu posso falar Skei, tudo bem, talvez lá no Vêneto, como as pessoas falam mais Skei, a pessoa vai entender mais diretamente o Skei, porque Fiorim já é um dinheiro muito antigo, desde antes da imigração, então, só a gente tem que se adaptar a isso. Bom, vamos lá, vamos tentar achar, claro, lembrando aí para vocês, deixem os seus comentários, vocês vão vir aqui, vão comentar, e aí eu consigo fazer esses vídeos onde eu respondo também, ou eu faço comentários em cima daquilo que vocês comentaram. Vamos ver o que eu consigo. Ah, sim, teve um outro comentário aqui do Wagner, Wagner Luiz. Então, Wagner Luiz, ele fala, muito bom, seu canal, é uma conclusão, é uma confusão, porque paulista da capital é italiano do sul. Regiões da Calábria, Nápoles e Sicília. Olha aí, os próprios paulistas acabam tirando, às vezes, as nossas dúvidas. Já do interior, são Vênetos, os Lombardos, os Trentinos. Eu namorei uma guria que o sobrenome dela é Gusson. Ela é paulista do interior da região de Jaú. Ela tem a voz do Vêneto. Aliás, conhece o sobrenome Gusson? Bom, basicamente, isso aqui é algo que, informações, detalhes, como eu falei para vocês, que às vezes, nós que somos de outros lugares, a gente não conhece, mas é interessante. Então, aqueles italianos da capital, em São Paulo, eles são provenientes do Sul, segundo o Wagner Luiz, a grande maioria deles, e aí, interior, sim, do Norte, principalmente Vênetos, Lombardos, e Trentinos. Sim, o sobrenome Gusson, eu conheço. Existem aqui famílias com esse sobrenome aqui, Gusson, inclusive, eu tenho uma amiga lá do Vêneto, uma Vêneta, que tem esse sobrenome aqui, Gusson, Débora Gusson. Bom, é totalmente Vêneto, esse sobrenome também. Bom, vamos lá, vamos ver outros comentários aqui, onde a gente consegue, basicamente, ter um desenvolvimento legal, né? Bom, tive a sorte de mudar de colégio, assim, teve um comentário aqui, como foi o meu processo de reconhecimento da cidadania, tem um comentário de uma pessoa que falou, tive a sorte de mudar de colégio, na sétima série, nunca precisei estudar história do Brasil. Essa aqui foi a Tatiana, que comentou, claro, óbvio, a história do Brasil, a gente tem várias facetas, o problema não é o problema a história do Brasil, o problema é por quem ela é contada, né? Muitas vezes é contada por pessoas que não sabem exatamente a história do Brasil, que aprenderam uma história muito manipulada, muito enlatada pela versão da República, do golpe da República, para justamente apagar todo aquele passado, o passado que, aliás, estava intrinsecamente ligado à Europa, né? O Brasil existe, assim, o Brasil, o Brasil, como é hoje, com a sua relevância econômica, com a sua pujança, existe por conta dos europeus, diga-se de passagem, isso é óbvio, é claro, se você se ofende com isso, não deveria nem estar nesse canal, né? que respeita as tradições em primeiro lugar dos vênetos, e é óbvio, é da Europa inteira, né? Então, a gente luta por isso, é óbvio que o Brasil é o que é, por conta da Europa, dos europeus, é por conta de toda essa questão de desenvolvimento econômico, enfim, tudo que a gente sabe. Agora, é claro que a história do Brasil é riquíssima, a história do Brasil vale a pena ser estudada assim, até Tatiana, por favor, estude a história do Brasil, mas estude a história com quem sabe, a história verdadeira do Brasil, essa versãozinha estúpida e ridícula do golpe da república, né? Então, a história do Brasil desde o início, desde antes de ser o Brasil, o Brasil que ainda estava sendo, digamos, arquitetado ali, no período da própria colonização portuguesa, e aí depois do império e assim por diante, né? Então, esse é um Brasil que vale a pena, é óbvio que nós temos aí depois a história da república, a história da república tem vários, vários problemas, e a gente conhece muito bem até os dias de hoje, falta muita virtude para essas pessoas, não que não existisse problemas na história do Brasil império, o problema é que hoje as coisas estão muito nebulosas, estão mais perdidas ali, em troca daquelas pessoas que tinham um certo interesse, que lutavam apenas pelos seus interesses, e não pelo interesse de povo algum, e essas pessoas acabaram assumindo, de certa forma, o governo brasileiro, e parece que a gente não tem mais nenhum capitão aí, nesse navio, nesse barco, levando para lugar algum, a não ser os interesses de pequenos, de grupos, de pequenos grupos aí de bancadas, mas sim, estude a história do Brasil, porque ela é riquíssima, a gente precisa conhecer sim, muito bem, aí nós temos também o Giorgio, que ele comenta lá sobre a imigração, na italiana e São Paulo, ele diz que o interior de São Paulo tem muitas famílias de origem vêneta, sou um deles, vale salientar que o Espírito Santo recebeu inúmeras famílias vênetas também, claro, óbvio, e inclusive tem vídeo aqui falando sobre a imigração de Espírito Santo, é claro, óbvio, que esses vídeos que eu fiz ali não são vídeos completos, precisa ter um foco maior nessas imigrações, e eu não sou perito de imigração paulista, nem imigração do Espírito Santo, enfim, vocês entendem, eu trago isso aqui para vocês se aprofundarem um pouco mais, para gerar um pouco mais de interesse, mas a gente pode ir aprofundando também aqui no canal, essas histórias dessas colonizações, dessas imigrações sem nenhum problema, ok? Aí teve um outro comentário aqui também do Carlos, né, o Carlos comentou aqui no vídeo da batalha de Matapão, guerra turco-vêneta, bem, ele ficou meio chateado, ele falou, e a Nau, São Lourenço, e a Rainha dos Anjos, e a Nossa Senhora das Necessidades, e a Marinha de Malta, e os navios franceses, tão mal contada a história, como narrar um jogo do Brasil, em que só o goleiro é que joga, bom, Carlos, como eu comentei aqui, daí eu deixei um comentário, focamos nos Vênetos, amigo, abraços, o Carlos aqui, talvez, ele caiu ali de paraquedas no vídeo, porém, Carlos, o canal, ele foca bastante nos Vênetos, então, obviamente aqui, aspectos atrelados aos portugueses, enfim, franceses, os navios franceses, esse tipo de coisa, a gente não aborda muito, porque precisaria de um certo tempo, e às vezes as pessoas, a maior parte das pessoas, não estão vindo aqui, para ver esse tipo de história, mas sim, os inscritos querem ver, qual foi a particularidade, qual foi a ação dos Vênetos, nos trechos históricos, então, o canal, ele vai sempre focar nos Vênetos, eu posso sim, vir aqui, falar sobre alguma coisa, mas precisa ter uma relação com os Vênetos, então, a gente, supõe-se que, esses povos aqui, portugueses e franceses, eles já tem, a sua história bem consolidada, até mesmo, porque são ainda hoje, nações, são ainda hoje, estados, os Vênetos, perderam o seu estado, eles foram retalhados, anexados, a Áustria, França, e depois a Itália, e assim, tudo que é relacionado aos Vênetos, ficou totalmente perdido, e hoje, obviamente, por não ter um estado Vêneto, a história, a própria história Vêneta, recebe muito pouco financiamento, para ser pesquisada, então, eu gostaria que o senhor entendesse, nem sei se vai voltar, se é inscrito no canal, mas, assim, fica também, claro, para todos, talvez, para as pessoas que estão vindo novas, que a gente foca muito mais nos Vênetos, então, por ventura, muitos desses detalhes, incluindo outros povos, poderão não serem abordados, ok? Muito bem, aí, também, teve um outro comentário aqui, que era a questão étnica no Brasil, e já deixar muito claro, que não são vídeos, quando a gente fala sobre etnia, a gente não está falando, vejam, sejam racistas, e provoquem os outros, que não são da mesma etnia, e destruam, porque é preciso falar, sei que você que acompanha o canal, sabe que não é assim, mas, existem muitas pessoas, que, basicamente, elas estão totalmente tomadas, por um sentimento egoísta, e um sentimento de ódio, que, se você falar as palavrinhas mágicas, elas te atacam com 600 metralhadoras, vamos lá, pior coisa, foi o comentário, eu não vou falar o nome da pessoa, nem nada, para não expor a pessoa, pior coisa, são as pessoas, te cobrando, para pegar um solzinho, que você está muito, branca, é uma menina, parece inofensivo, mas isso vai minando a autoestima, e a autoaceitação da pessoa, mulheres brancas, foram vítimas do bronzeamento artificial, nos anos 2000, houve um caso famoso, de uma adolescente, que morreu após fazer, inúmeras sessões, de bronzeamento artificial, no mesmo dia, nossa, pois tinha que estar bronzeada, na formatura, e hoje, nos sentimos, pressionadas, a gastar tempo e dinheiro, em jet bronze, acho que é assim que fala, ou auto bronzeadores, a pele branca, muito clara, não é bem aceita, aí depois, ela também, anexou um outro comentário, aqui no vídeo, não me sinto brasileiro, pensa numa pessoa, que não se sente brasileira, vivendo no Rio de Janeiro, crise existencial total, não me sinto brasileiro, bom, isso aqui é um, de fato, é um problema, assim, que existe, mas se a gente for, a gente precisa também, sair um pouco, dessa, dessa cultura modernista, de hoje em dia, que é uma cultura meio vazia, esvaziada, digamos assim, as pessoas, muito, se sentem, digamos, muito se sentem vazias, que elas começam, a criar, outras religiões, outros deuses, digamos assim, deuses falsos, outras religiões, como assim, Fernando, o que você está falando, por exemplo, essas bobagens aqui, de, ai, vamos, cultuar o corpo, e o corpo tem que ser assim, tem que ser assado, vamos cultuar o dinheiro, porque o dinheiro, é só pelo único modo, que a gente chega, a alguma coisa, e veja bem, eu não estou criticando, nada dessas coisas, porque, se a gente for ver, sim, é óbvio, a gente precisa, ter um corpo saudável, mas precisa ter, uma mente saudável, precisa ter dinheiro, porque, né, são coisas básicas, e fundamentais, e sempre foram na história, mas é importante, que a gente não cultua, essas coisas, eu vejo que o Brasil, é um país que cultura, muita, não só o Brasil, né, não vamos, mas vamos olhar para nós, né, eu vejo que o Brasil, é um país que cultua, muitos falsos deuses, digamos assim, né, o Brasil é um país, muito fútil, as pessoas são muito fúteis, elas ficam cultuando, coisas que não tem relevância, alguma, apesar de ser, de serem coisas, que não devem ganhar, mais importância, do que, por exemplo, você tem que escovar os dentes, todos os dias, óbvio, né, eu preciso, se não escovar os dentes, os dentes vão cair, eu não vou conseguir comer, tem uma série de dificuldades, que eu vou passar, porque eu não tenho dentes, a mesma coisa do seu corpo, por exemplo, é, é claro, é bom que você, enfim, se exercite, que você faça isso, faça aquilo, que você mantenha uma boa alimentação, porque sem o seu corpo, você não vive, é lógico, é básico, isso é como escovar os dentes, a gente não precisa ficar cultuando, né, a gente não fala, vai lá e posta uma foto lá no Instagram, veja como eu escovo os meus dentes, né, é uma coisa ridícula, ridícula, então, basicamente, a gente não deve, é, dar mais importância do que tem, isso vale para todas as outras coisas, considerem isso, ah, eu vou para uma academia, mas é como escovar os meus dentes todos os dias, eu vou, é, eu ganho dinheiro, mas é como escovar os dentes todos os dias, porque sem dinheiro, na sociedade, a gente não vive, então, basicamente, são essas coisas, a gente deve encarar as coisas de um modo um pouco mais simples, e não, é, é, engrandecer coisas assim, que são, que são, é, fúteis, né, nos deixam fúteis, então, basicamente, sim, se a gente for pegar na tradição europeia, né, a tradição europeia, e isso eu digo, desde lá dos gregos antigos, era muito mais comum, né, mas por uma questão natural, era muito mais comum que o homem, é, o homem branco, né, óbvio, a gente está falando sobre europeus, que o homem branco fosse mais bronzeado, por quê? é, porque tem a lida, né, do dia a dia, o homem sai, faz isso, faz aquilo, e vai lá, e caça, e se expõe bastante ao sol, faz atividades bastante exigentes, né, de força bruta, e era muito mais comum, por conta disso, que a mulher é que fosse mais branca, vocês podem analisar isso, muitas vezes, pelas próprias pinturas, dos vasos, né, as pinturas gregas, você vê que o homem, geralmente ele tem, é uma, um bronzeado, e a mulher sempre é mais branca, mas isso ficou, né, na história dos europeus, ficou na cultura europeia, que era muito mais bonito que as mulheres, preservassem, né, essa cor mais branca da pele, porque ligava a esse sentido da mulher, sim, óbvio, não vamos cair, né, nessas coisas modernistas, mas que a mulher, é, tivesse uma coisa um pouco mais frágil, né, e que o homem é que fosse o mais bruto, é justamente porque os dois se complementam, né, você vai complementar um com o outro, se for os dois a mesma coisa, não existe um complemento, e não existe nem porque, é, ter humanos, né, porque se todo mundo é igual, é a mesma coisa, então, a cultura europeia, durante muitos e muitos séculos, sempre foi essa, que a mulher, ela, era mais branca, e na verdade, isso daqui era, digamos, cultuado, assim, pelos próprios pintores, se vocês forem perceber, nas pinturas clássicas, a mulher, ela sempre tem uma pele muito mais alva, e aí o homem, por ser homem, né, por todas as atividades que ele explora, e por ter essa coisa mais bruta, ele, obviamente, sempre tinha a pele mais bronzeada, né, mas ele não ia lá fazer bronzeamento artificial, né, porque aí, já entra o modernismo, né, o homem sensível, aquela coisa ali, então, claro, concordo com a Tatiana, eu acho que as pessoas não devem se sentir pressionadas por causa dessas bobagens aqui, né, isso aqui é uma extrema bobagem, a pessoa, enfim, ela deve ser como ela quer ser, a própria cultura clássica, como falei pra vocês, europeia, na verdade, diria, né, não, a mulher tem que ser mais branca, né, com a pele mais alva, bom, isso aqui foi só uma questão que eu trouxe já ligado com o conceito histórico, e é óbvio que eu também acho isso uma besteira, né, das pessoas ficarem pressionando a outra, porque precisa ser bronzeado isso, aquilo, tá bom, é, bem, vamos lá, eu tinha visto alguns outros comentários aqui, que eu poderia também trazer pra vocês, não queria deixar o vídeo longo demais, e aí eu já, já faço com que, já relembro, né, a todos vocês, que vocês comentem aí o vídeo, pra que eu venha e traga outras coisas pra vocês também, tá bom, nós temos um outro comentário aqui, que foi lá na live de final de ano, é, o inscrito, ele comentou, fale-nos mais sobre a judiaria, a judiaria eram lá os guetos, né, de Veneza, onde ficavam os judeus, e porque a maioria dos vênetos, dos imigrantes vênetos, vieram dos terrenos pré-opinos, para colonizar o Brasil no final do século, do século XIX, obrigado, inclusive a própria palavra judiaria, né, que a gente utiliza hoje no português, ela vem dessa expressão que se utilizava naquela época, isso daqui eu pretendo fazer um vídeo só relacionado com isso, né, pra não explorar muito sem fontes isso daqui, mas, sim, existiu esse momento aqui da história, como vocês sabem, né, tanto que eles viviam nos guetos, aí depois, por que os imigrantes vênetos vieram dos terrenos pré-opinos? Bem, muitos imigrantes vênetos, ou também não vênetos, os trentinos, enfim, né, vieram de territórios pré-opinos, ou territórios alpinos, porque, muito, da miséria estava ali instalada naquele momento, né, não se tinha outras fontes, não se tinha outra fonte econômica, e a agricultura estava passando por uma fase delicada, uma fase de poucos investimentos, na verdade, uma fase de confiscos, né, de territórios, onde o governo estava fazendo a sua, governo italiano, assim, o recém-governo italiano estava fazendo as suas, é, agregações, digamos, a sua reforma agrária, para tirar as terras dos pequenos proprietários, e passar as terras cada vez mais para os grandes proprietários, e, por conta disso, houve um grande desestímulo da agricultura, né, principalmente, dessas pessoas que estavam nesses territórios, e, óbvio, nós temos também, junto com isso, pestes, né, existia a Pelagra, que atacava bastante, atacou bastante essas pessoas que estavam nesses pré-Alpes, ou nos Alpes, e, por conta de uma série de acontecimentos muito ligados, muitos desses acontecimentos ligados à própria ação do Estado italiano, essas pessoas tiveram, em grande parte, que abandonar, né, as suas terras. Vamos lá, vamos ver o que nós temos mais, isso, ah, isso aqui é interessante, né, André, ela falou, descobri recentemente o seu canal, e foi no Natal que ela descobriu, e acho muito interessante, obrigado pelos seus vídeos, tenho uma pergunta, acha que um dia será possível reconstruir a língua vênita antiga? Essa aqui também é uma pauta que daria para falar, fazer um vídeo inteiro sobre isso, né, mas eu vou responder muito rápido que, existe uma complicação, enquanto o Vênito pertencer ou permanecer não Estado, permanecer sendo apenas uma região de um outro país, e não só da Itália, por exemplo, se fosse hoje anexado à Áustria, se fosse anexado à França novamente, enquanto isso acontecer, o Vênito não ter uma autonomia de pátria, de Estado, não, por que não, né, porque reconstituir, reconstruir, línguas antigas, a história antiga de um próprio povo, isso daqui é digno, geralmente, do Estado, o Estado é que, ele financia esse tipo de pesquisa, muito para, digamos, justificar a sua história, muito para justificar a sua construção nacional, a sua construção de Estado, a gente pode ver, por exemplo, a Albânia, né, a Albânia é um Estado nacional, que sempre, que faz muitos investimentos, já fez, e faz muitos investimentos, para ligar a história deles com os ilírios, né, então, eles sempre dizem que, os albaneses é que eram os antigos ilírios, ou os antigos ilírios eram os albaneses, e assim por diante, apesar de não ter nenhuma comprovação sobre isso, porém, vocês vejam que a mesma coisa acontece com o Estado italiano, ligando a história romana, né, o Estado italiano, ele sempre investe bastante na história romana, porque é aquilo que, de certo modo, naquele tempo, unificou ali, enfim, né, toda a península, e fora dela também, e então, eles sempre tentam justificar a Itália ser como é, por conta do Império Romano, e aí, aqui está a resposta, basicamente não, muitas coisas que a gente tem, muitas dúvidas que a gente tem sobre os Vênetos, elas nunca vão ser sanadas, enquanto o Vêneto continuar sendo, simplesmente, uma região de um outro país, né, esse aqui, é uma fatalidade que acontece, né, vai fazer o quê? Vamos lá, tem uma pessoa que comentou, acho que foi meio irônico, então, o vídeo era os Vênetos, não eram amigos dos Romanos, e não se sujeitaram, bom, esse vídeo aqui, ele relata, basicamente, sobre uma revolta que teve ali nos Vênetos, obviamente, vocês sabem que, as revoltas, são, muitas pessoas fazem parte, outras pessoas não fazem parte, né, basicamente, naquele tempo, antes dos Vênetos pertencerem, a serem anexados a Roma, vocês tinham uma, infinidade, uma infinidade não, mas muitas tribos vênetas, ali no território do Vêneto, ou seja, aqueles que estavam em Verona, Veneza, Veneza, enfim, ainda não era construída, mas Vicenza, e assim por diante, então, vocês tinham várias tribos vênetas, com várias influências, muitas vezes, de vizinhos, né, diversos, e pelo que se consta, sim, houve uma revolta particular, né, de uma tribo particular, então, a pessoa responde, então, a pessoa comenta, então, os Vênetos não são italianos, são de origem estrangeira, em terras italianas, olha, basicamente, sim, naquele tempo, mas não também, né, não, por quê? Porque, é, a Itália não era de ninguém, né, Roma, os romanos chegam depois dos Vênetos, então, isso quer dizer que, quando os Vênetos chegam na Itália, não era Itália, assim como os sicilianos, os ancestrais dos sicilianos, e todos os outros, né, os napolitanos, cada região da Itália, abram o mapa da Itália, vejam as regiões e os povos que tem lá, cada povo, o primórdio daqueles povos ali, quando eles chegam, a maioria deles, os mais antigos, não existia, Itália, Itália, eles não chegaram lá e falaram, isso aqui é Itália e tal, então, ela foi sendo uma construção, ao passar dos séculos, e aí, nós temos, cada um desses povos ali, eram sim estrangeiros, que chegaram, vieram de outros lugares, né, e chegaram ali na península italiana, e é claro que, como eles construíram esses lugares, eles não são estrangeiros, dentro dos seus próprios lugares, isso aqui é efetivamente não, agora, o que a gente pode dizer, é que muitos, hoje em dia, se sentem estrangeiros, dentro do Estado Nacional Italiano, porque existiam outras repúblicas, e outras pátrias, antes dessa república italiana, por exemplo, a república de Veneza, a república de Gênova, né, ducado, enfim, vários outros ducados ali, então, existiam outras pátrias, antes da pátria ser chamada de Itália, de ser unificada, e é isso que eu estou falando, as pessoas não conseguem entender isso, as pessoas acham que, então, a pessoa está dentro da Itália, e ela é estrangeira, não, mas não é assim, basicamente, hoje em dia, existe essa, essa ânsia, né, de muitos não quererem ser chamados de italianos, porque eles tinham outras pátrias, antes de se tornar o Estado Italiano, então, eles preferiam estar ainda, com as suas antigas pátrias, e não com a Itália toda, unificada, basicamente isso, tá, então, é óbvio que, nós somos italianos, geograficamente, península italiana, é o que? Italianos, geograficamente, é óbvio, como os portugueses e os espanhóis, são ibéricos, né, mas, existia uma individualidade ali, que ainda existe, né, nos dias de hoje, então, por exemplo, existem os vênetos, e tal, como eu falei para vocês, genoveses, lombardos, e, às vezes, eles gostariam, de, muito por conta dos problemas, das crises, basicamente, da corrupção italiana, eles gostariam, que essas nações, de outra hora, existissem ainda, ou que eles pudessem retornar, né, para essa realidade, vamos lá, eu vou responder só mais uma aqui, tá, tem uma pergunta, responda a minha pergunta, foi o Mateus, os vênetos, será que são uma mistura do povo frígio, com cita, na Rússia, na Pafalagônia, isso aqui, eu não tenho como responder, porque, eu não sei, então, basicamente, nós temos várias teorias, a respeito disso, tem teoria para tudo que é canto, vários autores, que escreveram muitas coisas, e que formulam suas próprias teses, a gente não tem como vir aqui e responder, pode ser que sim, vai saber, pode ser que não, então, eu não tenho como vir aqui e alegar isso, sim, era isso, era aquilo, mas, certamente, os vênetos do primórdio, né, que eram, digamos, geneticamente diferentes de nós, hoje em dia, dos vênetos modernos, não só de hoje em dia, nós temos, basicamente, a nossa constituição genética, basicamente, a mesma da Idade Média, tá bom? Mas, aqueles da Idade do Bronze, antes da Idade Média, eles tinham uma outra ali, constituição, que provavelmente foram constituídos por outros povos, vai saber, né, então, mas eu não saberia dizer, sinceramente, eu não saberia dizer quais eram esses povos, e ninguém até hoje saberia dizer isso, basicamente, isso se liga com a pergunta de antes da língua vênita antiga, se teria como reconstituir, a gente não vai ter como saber essas coisas, nem a esses detalhes aqui, né, qual era a constituição do povo vêneto antigo, ou qual era a língua do povo vêneto antigo, porque não existe mais um estado vêneto, existe uma região, né, do vêneto ligada a um outro estado supremo superior, que tem os seus interesses, e financia pesquisas que vão, né, históricas e linguísticas para o seu interesse, que nem sempre é o interesse dos vênetos, bom, espero que o vídeo tenha sido bom, não esquece aí de curtir, de se inscrever, e nos vemos, tchau, tchau, estrucom.